Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fábio. Esse é o canal Do Lado de Cá, onde eu sento e conto histórias pra você sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. Então, hoje não vai ser diferente. Eu vou contar pra vocês o porquê que eu acho que você precisa aprender inglês no Brasil antes de vir pros Estados Unidos. Quando você tá vindo pros Estados Unidos, quando você pretende, quando você tem a ideia de sair do Brasil, você já começa a se planejar com tudo. Você começa a guardar dinheiro, larga da namorada, se desapega do cachorro, come o quanto puder da comida da avó, porque você sabe que vai demorar um tempão pra você comer de novo, faz aquela última excursão pra praia, faz de tudo. Mas muita gente esquece do essencial, que é o inglês. Você vir pros Estados Unidos sem saber inglês é você vir pros Estados Unidos sem conseguir se comunicar. Muita gente vem pros Estados Unidos pra morar em comunidade brasileira, mas você fica muito limitado. Quando você vem nessa situação, você fica muito limitado. E vira uma avalanche que você não consegue se safar. Nossa, se safar? Mostrei a idade agora, né? Vira uma avalanche que você não vai conseguir aí se desembrulhar por muitos anos. Se você conseguir. Deixa eu tentar ser um pouco rápido aqui. O que que acontece? Muita gente fala que vai aprender inglês, que é melhor aprender inglês quando chegar aqui, porque nos Estados Unidos você vai aprender um inglês melhor, de melhor qualidade do que você aprenderia no Brasil. No papel, é correto. Com certeza, o inglês aqui, ele é mais fluente do que o inglês que você vai aprender no Brasil. Porém, você tem mais tempo pra aprender inglês no Brasil do que você tem nos Estados Unidos. Porque quando você chega aqui, meu filho, água abaixa na bunda, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar pra se sustentar. E não vai achando que você vai chegar em casa 6 horas da tarde, não. 5 e meia, 6 horas da tarde, sei lá, com tráfego 6 e meia da tarde, não. Eu tenho amigos que eu ligo pra eles, imigrantes, eles acordam 6 horas da manhã. E às vezes eu ligo pra eles 9 horas da noite e eles não podem, eles ainda estão trabalhando. Tem um amigo meu que eu tava conversando com ele esses dias. Eu falei pra ele, por que que você não se matricula numa escola? E a resposta dele foi bem simples. Ele falou, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de estudar inglês, porque eu chego em casa 9 horas da noite e a aula começa 7. E não adianta, não adianta o cara chegar e falar pro patrão, ó, eu preciso da noite de folga porque eu preciso ir pra aula. Porque a fila anda. Tem muito imigrante aqui. A verdade é uma só. Ou você vem pros Estados Unidos pra trabalhar, ou você vem pra estudar. É muito difícil fazer os dois. Quer dizer, eu não tô falando assim, trabalhar só pra se manter. Se você for trabalhar só pra se manter, daí você consegue. Só que eu tô falando de trabalhar pra poder ter alguma coisa, né? Então vai ficar um pouquinho difícil. O segundo ponto é que as pessoas falam que eles vão vir pra cá e eles vão aprender o inglês fluente, porque eles estão no meio de americano e o inglês deles vai ser fluente. Mas não é bem assim, porque as pessoas, os imigrantes, quando eles vêm pra cá, eles acabam se aconchegando nas comunidades brasileiras. E nas comunidades brasileiras, eles aprendem português, portunhol. Até espanhol eles aprendem. Mas inglês eles não vão aprender. Então essa visão que você vai chegar aqui e vai morar numa comunidade americana e aprender inglês com os americanos nativos e vai sair falando bem, é uma visão um pouco deturpada. Porque você vai chegar aqui, se você não falar inglês, você vai entrar numa comunidade brasileira. E é como se fosse um buraco negro. Uma vez que você entrou na comunidade brasileira, é difícil sair. Sem inglês é quase impossível. Porque você vai estar, pensa bem, você vai estar confortável, porque você vai sentir saudade, você vai sentir saudade, você vai precisar de amigos brasileiros, você vai precisar de gente que você consegue conversar, porque o brasileiro gosta de conversar. Então você vai estar no meio de brasileiro, você vai estar confortável na comunidade brasileira, você vai estar trabalhando pra caramba, você não vai ter tempo de estudar. E aquela ideia que você tinha, que você ia aprender inglês quando chegasse nos Estados Unidos, vai ficando pra segundo plano, porque você tá vivendo, vai indo, vai indo. Até que um dia, você tá aqui há 15, 20 anos, e você olha pra trás assim, puta merda, cara, eu esqueci de me matricular na escola de inglês. Porque você nunca, porque virou, não era mais prioridade. Porque você conseguiu, meio que, empurrar com a barriga, enquanto você tava aqui. Fábio, se eu conseguir empurrar com a barriga por 20 anos, por que que o inglês é importante, então? Bom, talvez não seja tão importante pra você. Na minha cabeça, ele é importante porque você tem uma independência. Você pode sair pra procurar emprego, você pode abrir sua própria companhia, você pode ir no banco e resolver os seus próprios problemas, você pode ir na escola dos seus filhos e resolver os problemas, você pode, sei lá, ligar pra um call center e resolver o seu próprio problema, você pode discutir o preço do aluguel, você pode arrumar um trabalho, acho que eu já até falei isso, arrumar um trabalho. Você tem uma independência, sabe? E eu acho que independência é a melhor coisa do mundo. E o motivo que eu, eu acho que o motivo que eu tô hoje, onde eu tô, é porque eu falava inglês. É porque eu aprendi inglês. Sabe, nada aconteceu por acaso. Eu me esforcei muito pra aprender inglês, porque eu fiz inglês no Brasil, fiz seis anos de inglês no Brasil, mas quando eu cheguei aqui o meu inglês, ele era básico. Então, eu li muito, assisti muita televisão, eu me esforcei, eu fui lá, eu tentei, eu aprendi. E eu só conquistei a minha independência, eu só consegui começar a subir os patamares aqui, depois que eu me senti confortável o suficiente pra conseguir me comunicar. Foi quando eu fui e pedi emprego pra um americano, porque trabalhando pro brasileiro eu já não tava mais contente. Eu fui numa empresa americana e pedi emprego pro cara em inglês. Então, o inglês era mais ou menos, mas ele entendeu. Foi quando eu fui numa escola de artes marciais e me matriculei, e aprendi mais inglês ainda e conheci a minha esposa. Foi quando eu fiz os meus amigos, a gente ia pra acampamento, saímos todos juntos e eu fiz os meus melhores amigos aqui. Então, o inglês foi a chave pra minha independência. E eu acho que se eu não tivesse aprendido inglês no Brasil, eu não teria conseguido tudo que eu consegui aqui. Então, se eu pudesse te dar um conselho, só um conselho, e eu sei que esse vídeo ficou tudo junto e misturado, mas é um papo mesmo. Se eu pudesse te dar um conselho, só um conselho, do que você precisa fazer pra se planejar, pra sair do país, sei lá, daqui um ano, dois anos, três anos, inglês. Porque no Brasil você ainda tem condições de chegar em casa lá pelas seis horas da noite, ou sete horas da noite, e fazer inglês, sei lá, todos os dias da semana, se você quiser. Eu sei que é caro, mas é um investimento, é um investimento. Pensa nisso, não é uma despesa, é um investimento. Daí você vai, faz umas aulas aí, faz um inglês, como que fala? Intensivo, faz, sei lá, como chamam as escolas aí agora no Brasil, mas faz, faz aqui, faz, faz, tá? Porque você só vai sair ganhando com isso. Daí o que você faz? Você faz esse plano. Ó, eu vou sair do Brasil daqui um ano, vou sair do Brasil daqui dois anos, Eu vou começar inglês amanhã, e vou fazer o intensivo até o último dia. E até o último dia, todos os dias, eu vou fazer alguma coisa pro meu inglês ficar bom, pra eu chegar lá e não virar escravo da situação. E todos os dias você melhora. Todos os dias. Porque daí você vai chegar aqui, e você vai conseguir se comunicar. Sabe? Dá um desespero, cara, quando eu vejo amigos meus que são inteligentíssimos, e eles não conseguem se comunicar, porque eles falam inglês. Então, é isso aí. Foi só um bate-papo mesmo, da importância do inglês, da importância de você falar inglês, da importância de você aprender inglês no Brasil. Não aqui. Não deixe pra aprender quando você for chegar aqui, porque você não vai conseguir. Não vai ter tempo, não vai ter vontade. A única coisa que você vai fazer aqui é você vai comer a geladeira inteira, porque aqui a comida é barata, e quando você tá com saudade, a primeira coisa que você faz é abrir a geladeira e comer. Você só vai engordar, só. Em inglês que é bom, não vai aprender. Tá? Então, aprende inglês no Brasil. Quando você chegar aqui, a gente sai pra tomar um café. Beleza? Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.